Você provavelmente já ouviu a expressão NETZERO. Se não ouviu, pode ter certeza que ainda vai, já que esse tema entrou para o centro da geopolítica global. Mas, afinal, o que é NETZERO? E por que é algo tão importante? É o que você vai descobrir agora. Bom, para começar, a expressão completa é NETZERO CARBON. As traduções mais comuns são carbono neutro ou carbono zero mesmo. A ideia que ela traz é a de balancear as emissões de gases estufa, especialmente de óxido de carbono, que é aquele que a humanidade mais emite. Essa ideia tem sido aplicada por vários países, e por empresas também. Funciona assim, o país ou a empresa calcula as emissões que gera e cria mecanismos para compensar essa emissão, de modo a zerar o saldo. Por exemplo, uma montadora de automóveis pode calcular a quantidade de CO2 que os carros dela vão emitir ao longo da sua vida útil. Daí, ela decide plantar uma quantidade de árvores grande o suficiente para sugar esse CO2 extra da atmosfera. Do ponto de vista do planeta, fica como se a montadora não tivesse fabricado carro nenhum. É claro que o cálculo é mais complexo, porque precisa envolver a emissão dos fornecedores. Tipo o CO2 emitido pela siderúrgica, que forneceu o aço para a fabricação dos carros. Mas beleza, acho que já deu para entender a essência da coisa. Ainda mais eficiente do que só calcular as emissões, é reduzi-las na fonte. Uma montadora pode fazer isso fabricando mais carros elétricos. Uma empresa de energia pode investir em parques solares e eólicos, deixando de lado a construção de termoelétricas. A neutralidade de carbono já está na agenda das superpotências. A China se comprometeu a se tornar um país net zero até 2060. Eles pretendem chegar até 2030 com uma capacidade instalada, entre parques eólicos e solares, de 1.200 gigawatts. É o equivalente a 100 usinas de Itaipu, e dá 20% a mais do que a capacidade atual das termoelétricas chinesas. Não é um discurso vazio. Só em 2020, a China adicionou 3,4 Itaipus em energia solar, e 5 Itaipus em energia eólica. Os Estados Unidos colocaram uma meta ainda mais ambiciosa, virar net zero até 2050. E eles dizem que até 2035 não vão mais usar eletricidade de origem fóssil. Para chegar nesse resultado, a Universidade de Princeton calculou que os americanos precisam se livrar do carvão até 2030. E até 2050, é necessário reduzir em pelo menos 56% a utilização de petróleo e gás natural. A União Europeia também promete ser carbono zero até 2050. E para isso, aposta forte no fim da produção de carros com motor a combustão interna. A partir de 2035, só vai ser permitido vender carros elétricos por lá. São metas ambiciosas, mas necessárias. O relatório da ONU sobre o clima, divulgado em agosto, revisou mais de 14 mil artigos científicos. E concluiu que a temperatura média global já aumentou 1,1 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Se ela continuar subindo, a escala de tragédias possíveis é ampla e imprevisível. Para falar só do Brasil, 60% da nossa população vive em regiões costeiras. Um aumento substancial do nível do mar poderia afetar mais de 125 milhões de brasileiros. Tudo isso numa realidade com mais doenças tropicais, turbinadas pelo clima mais quente. Hoje, morrem 600 mil pessoas por ano de malária. Num mundo com mais mosquitos anóferes, essa estatística pode piorar bastante. Para realmente conter o aquecimento global, não bastam só leis. A ONU, então, pede também que empresas tomem atitudes concretas para zerar suas emissões. Muitas têm aderido, é verdade. Mas tudo está só no começo. A Universidade de Oxford analisou 4 mil instituições que fazem parte dos 25 países que mais emitem. E constatou que apenas 19% assumiram um compromisso net zero. E dessas, só 44% já tem os seus planos publicados. Por outro lado, essas são empresas de grande porte. Elas representam 63% da produção econômica do planeta e 61% das emissões globais. A boa notícia é que não faltam motivações para todos os agentes econômicos. Até porque a indiferença em relação ao modus operandi das empresas já é algo que faz parte do passado. O maior exemplo nessa linha veio da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo. Com 7,8 trilhões de dólares sob o seu guarda-chuva. Isso é quase 5 vezes o PIB do Brasil. No começo de 2020, a BlackRock anunciou que a sustentabilidade seria fundamental para suas decisões de investimento. Para dar o exemplo, a gestora se livrou de 500 milhões de dólares que ela tinha em ações de empresas relacionadas a combustíveis fósseis. Reduzir o consumo de eletricidade e usar fontes renováveis é o passo fundamental para a gente chegar no net zero. Mas não é uma coisa tão simples. Encher a China de montadoras de carros elétricos, por exemplo, não resolve grande coisa. Já que 62% da matriz elétrica de lá vem de termoelétricas a carvão, que emitem um abuso de CO2. É por isso que os chineses estão investindo tanto em energia renovável. Aí, fica como se os carros fossem movidos à energia do sol ou do vento. Do ponto de vista das empresas, investir em eletricidade limpa também faz muita diferença. Até no Brasil, grandes companhias, como siderúrgicas, estão construindo seus próprios parques eólicos. Aliás, o Brasil, crise hídrica à parte, está bem mais preparado que a maior parte das grandes economias. 83% da nossa matriz elétrica vem de fontes renováveis. E a gente está investindo bastante em energia eólica e solar. A eólica, em especial, já é a segunda maior fonte de eletricidade do país. E vale lembrar, energia solar e eólica não ficam sujeitas à falta de chuvas. Bom, como você viu, a corrida para o planeta se tornar a net zero ainda está no começo. E não é simples, mas é viável. E, acima de tudo, necessário. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi o primeiro de uma série que a gente está fazendo em parceria com a JBS. Valeu e até a próxima. E aí 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 E aí